...de Dalmeiro Gouveia com a Kerma, a Kerma que trabalha com sanduíche naturals, naturals. Esse sanduíche, Kerma, tá fazendo sucesso em toda Dalmeiro Gouveia e eu tô sabendo que tá fazendo na região também. Há quanto tempo você tá trabalhando com isso? Tem dois anos que a gente trabalha com sanduíche natural. Na realidade, no começo, nós começamos nas ruas, né? Só que aí foi crescendo, crescendo e até chegar alguns pontos de gasolina e outros estados, né? Que a gente trabalha em Sergipe também. Ah, mas você agora tá fazendo revenda em Sergipe? Tô no Carrancas. No Carrancas, né? É, no Carrancas. E esse trabalho é um desejo já... tá muito tempo o seu trabalho? Já, muito tempo. Já tem dois anos que a gente vem trabalhando devagarzinho, né? Porque nada é fácil, nada é fácil. Você sabe que trabalhar com comida não é fácil? Não. Não é. Tem que ter todo o cuidado, principalmente quando se fala em sanduíche natural. É um sanduíche diferente dos tradicionais, que tem gordura, que não é o supermero e tal. Esse sanduíche que você faz, como é? A gente trabalha, inclusive, a gente teve o apoio de duas nutricionistas. Uma do Sebrae, que foi quem fez os valores nutricionais. E outra da aqui, Delmiro, a Ariane, a nutricionista. Foram as duas que deram o apoio a gente pra gente iniciar, né? Pra dizendo como era, como fizeram todos os valores nutricionais do sanduíche. É tudo certinho, tudo pelas nutricionistas. Então, explica pra mim o que é um sanduíche natural. Bom, nós trabalhamos com cinco pastas. São pastas. Olha aqui, ó. Só pra você ter uma ideia aqui, ó. Que lanche gostoso. São lanches diferenciados. Que não tem nada de gordura, nada. Não, não, não. São pastas geladas. E assim, a maionese que a gente usa é uma maionese light. O frango é um frango temperado, que foi a nutricionista que ensinou a gente a não colocar gordura, a não colocar caldo de galinha, essas coisas, nada. É um frango super leve que a gente usa nos sanduíches. Além desses, o que você mais faz natural? Trabalhamos com o sanduíche natural, salpicão. Salpicão, muito tradicional. Creme de milho, peito de peru, que é um dos que mais sai. Creme de milho, chester, que é esse daqui, que vai ser a edição do Natal. Peito de peru, atum. São seis sabores, né? Creme de milho, atum, peito de peru. Creme de milho, atum, peito de peru. E por aí vai. E por aí vai. São seis sabores que eu nem tô me lembrando. No Natal, Ano Novo, entra a Ansaiana, a Kelma tá sempre presente. E pra fazer encomendas? É, só é ligar pra gente nesse número de WhatsApp. É 829-886-15207. 9-886-15207. Kelma, um prazer estar fazendo essa cobertura. Um prazer foi meu. E eu já provei do lanche gostoso, né? É. Recomendo, você que tá ouvindo o blog do Adsono, se acompanhando agora, vai estar no YouTube. Ó, Naturals Sanduíche Leve com a Kelma. Ela está no grupo do blog do Adson Office também, participa conosco. E essa cobertura vai estar presente aqui. Kelma, as ordens infeliz na tua proposta. Ah, pra vocês também. Ano novo, né? É. Que 2019, agora eu quero chegar até Maceió. E 2019, tem planos? Tenho, tem um plano. A gente tá com um plano de expandir até Maceió. Ó, então aguarde, tá? Valeu. Tem muita gente pedindo, né? Tem? Tem muita gente pedindo. Tem? Tá bom, então. Ó, recomendo, tá? Valeu. Tum, 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 Tum. Tum, tamta de Pfalda. Tum.